Oi gente, começo mais um vídeo, né, com mais uma cirurgia, pra conta, né, já estou aqui na unidade onde eu vou fazer a cirurgia e tô um pouco ansiosa, com saudade de Joaquim, mas eu creio que vai dar tudo certo, em nome de Jesus, a minha mãe que vai ficar de acompanhante comigo, daqui a pouquinho eu mostro ela, e não vejo a hora de se terminar logo, e principalmente pra eu voltar pra casa pra ver meu neném, creio que em nome de Jesus, assim como Deus cuidou de mim nas outras cirurgias, nessa também não será diferente, tá bom? Então vem comigo. Estão na sala de espera agora, né, mãe, esperando pro médico chamar, pra entrar daqui a pouquinho, a lanterna que tá coisa, né, de conforto, daqui a pouquinho eu vou entrar lá, fazer a cirurgia. Gente, já são 11h57, já vai dar meio-dia, eu já estou a 14h de jejum, porque eu comecei de 10h da noite do dia anterior, e até agora não foi nada, meu médico tá fazendo cirurgia, né, é, da segunda paciente, então assim tá demorando bastante, eu tô passando mal de fome, vocês não fazem ideia, aí vem agora aqui no banheiro pra poder tirar o leite, porque o seio tá enxando, né, começa a doer, então eu vou tirar um pouquinho de leite pra ver se alivia um pouquinho, até a hora de fazer cirurgia, espero que não demore, porque eu já não tô aguentando tanta fome. Oi, gente, acabei a cirurgia, é, tô sentindo bastante todo lado direito, mas graças a Deus ocorreu tudo bem, tô agora já no quarto, fiz a cirurgia por volta de meio-dia, e pouca, não, na verdade, meio-dia, e meio por aí, entre os centros cirúrgicos, acho que uma hora eu fiz a cirurgia, duas e pouquinho, acho que terminou, aí quatro e pouco agora vim pro quarto, pra ficar com a minha mãe de acompanhante, e não posso falar muito, mas depois eu vou atualizando vocês, tá? aqui ó, tô no soro, só vou poder comer 18 horas, Jesus, tô morrendo de fome, tô doida pra comer, enfim, olha aqui mãe, fala aqui, é pro vlog, minha mãe tá aqui comigo, dá tchau, ei, graças a Deus, correu tudo bem, né mãe? É, em nome de Jesus, graças a Deus, é, minha mãe não almoçou porque ficou preocupada, né mãe? Não almoçou porque ficou preocupada, meu Deus, ficou o coração apertado lá, mas... A gente ficou preocupado, é, mas graças a Deus deu tudo certo, é, nossa, em nome de Jesus. É, é verdade, mas agora já tô no quarto, direitinho, se Deus quiser daqui a pouquinho eu vou comer também, minha mãe também, né? É, sim, em nome de Jesus. Gente, já tá a noite, são 7h36 da noite, eu não comi nada ainda, tô esperando a janta chegar, tô doida pra comer, muita fome, eu já estou há quase 22 horas sem comer, tá tenso, não vejo a hora de poder me alimentar, gente, tô ansiosa pra comer, antes da cirurgia eu tava tremendo de fome, e tá brava, consegui tomar um pouquinho de água agora, minha mãe me deu aqui, então já deu um alívio na garganta que tava muito seca, mas assim, a fome tá sinistra, tô doida pra comer, quase 22 horas sem comer é brava, é tenso, então, tô doida pra me alimentar, encher a barriga, e ainda tô sentindo dor. É, me deram um antibiótico ali, vou mostrar pra vocês, não sei se vai ajudar na dor, mas o médico acabou de passar aqui também pra me ver como que eu tava, como estou, né? E disse que é normal essa dor, enfim, é suportar um bocadinho, né, a dor. Espero mais tarde ou até amanhã estar um pouquinho melhor, tá? Minha mãe tá aqui do lado. São 7h42 e a jantinha chegou, olha ali, gente, graças a Deus, nem acredito, que emoção. Ai, que bom, tô muito feliz, não vejo a hora de comer. Ai, minha mãe foi lá ver com a enfermeira se eu já posso levantar, né? Porque a dor tá horrível, gente, tá bem complicado. Vamos ver se eu vou poder levantar, porque como que eu vou comer? Deitada, não tem como. A comida acabou de chegar, graças a Deus, olha isso, gente. Que emoção, minha primeira comida depois da cirurgia, aleluia. Vou comer, enfim, graças a Deus. A comidinha parece que tá boa, gente. Vou encher a barriga aqui agora. Hum, meu Deus do céu. Hum, meu Deus do céu. Consegui trocar a roupa, o bebidol que eu coloquei. Minha mãe me ajudou, porque tá brabo. Se movimentar, pelo menos hoje, vamos ver como é que vai ser amanhã. Mas tá dolorido. Agora é hora de preparar pra dormir. Minha mãe já tá lá, ó, no soninho dela. Mais esperta, porque toda hora eu tô de olho no antibiótico, que tá ali, tá quase terminando. E também tem o soro. Vou tentar dormir, gente, tô muito cansada. Foi tenso hoje. Até outro dia. Bom dia, gente. Hoje é outro dia, dia 27. Tô aqui, aguardando terminar o antibiótico pra poder tomar um boizinho. pra poder me limpar, porque vazou bastante leite. Então eu tenho que me limpar, né? Tô boizinho pra me sentir melhor. Eu acredito que eu vá até alta daqui a pouquinho. Acho que até oito horas da manhã eu tenho alta. Assim espero que meu médico passe aqui pra até alta. Tô livre pra ir pra casa, pra ver o Joaquim. Muita saudade, meu Deus do céu. Tô com uma olhada, ó. Olha isso. É tenso a vida do Lactate. Tô com saudade de você, rapaz. Mamãe tá com saudade de você. Você não quer isso? Você tá boladão, né? Vai com mamãe. Vai com mamãe. Vai com mamãe. Vai com mamãe. Tô começando a me ajeitar aqui pra poder ir embora. Mas já recebi alta e ainda não. Ai, tô rindo, vou não chorar. Era pra eu ter recebido alta de manhã, né? Porque meu médico chique ia me dar alta, mas até agora eu não dei aquilo. Mandei até mensagem pra ele pra saber se ele vai me liberar. Ele disse que logo vai me liberar, mas tô achando que eu vou sair só depois do almoço. Ai, gente, quero ver meu neném logo. Que saudade. Meu Deus do céu. Tô aqui no hospital, gente, da Unimed. Aqui é tudo maravilhoso. Equipe tranquila. A comida maravilhosa também. Lanchinho. Tudo direitinho. Minha mãe tá ali, ó. É o vlog. Oi. Agora minha mãe tá mais tranquila, né, mãe? É. Agora a senhora tá mais calma, né? É. Agora a senhora tá mais calma, né? Agora ela tá mais calma. Agora tá tudo bem. Tem que papar agora, né, meu amor? Tá com saudade de mamãe? Olha aqui, mamãe. Que mãozinhas. Que mãozinhas. Que mãozinha. Que mãozinha. Tô aqui comendo um almocinho. Encher a barriguinha. Eu tava morrendo de fome, gente. Tá me dando tanta fome. Que negócio estranho é esse? É. Mas eu queria tá em casa, né? Comer em casa com meu bebezinho. Mas faz parte. Eu tô comendo aqui e me alimentar. Se Deus quiser, logo, logo, eu vou pra casa. Meu médico vai chegar. Em nome de Jesus. Ah, é. Gente, ainda tô com um pouquinho de dor. Mas depois eu falo um pouquinho melhor pra vocês. De como tá sendo. Essa recuperação aí. Tá? Pra eu conseguir comer aqui no Estriar Comida. Cadê o amor de mamãe? Cadê o amor de mamãe? Não, não, não. Tá bom ver isso aqui. Ele, mamãe, secou. Amor Deus. Mamãe, secou, meu amor. É. Mamãe, secou. Cê com todo mundo aí pra te ver, só. Cê com você mais linda, é mamãe. O que que tá vendo, só? A vovô aí, meu filha. Ele tá assustado. O que que tá vendo? É, cadê a mãe da mamãe? De volta ao lado com meu nenenzinho e meu joaquim. Mamando. Agora o papai tá ajudando a dar uma mal. Segurando aqui. Não posso pegar peso. Tem uma almofada aqui. O nenenzinho tá mamando e já com sono também. Ai, que bom ter de volta. Esse menino é lindo até a mamãe. Já estou em casa, gente. Graças a Deus, nem acredito. Tomei um banho que eu tava doida pra tomar banho, né? Eu acabei não tomando banho no hospital porque quando chegasse a casa eu teria de tomar outro banho, né? Pra poder pegar o joaquim. Pegar o joaquim não, pra poder dar mamar pro joaquim. Porque eu não tô podendo pegar o nervo, né? Devido ao peso. Não posso pegar peso durante um tempo. Então, assim, pra poder estar limpa de hospital, né? Do ambiente de hospital. Preferi tomar banho em casa. E graças a Deus, foi tudo bem. Tô ainda sentindo bastante desconforto devido às dores, né? Da cirurgia. Que foi ontem, né? Hoje é dia 27. Então, assim, vai demorar um tempinho até ficar 100%. Mas acredito que essa recuperação vai ser um pouquinho mais rápida do que foi a da endometriose. Mas eu deixo esse vlog aqui pra quem vai fazer cirurgia, né? Poder ver como que é essa experiência no hospital, né? Essa experiência da cirurgia. Algumas pessoas, às vezes, nem sentem esse desconforto, essa dor. Mas eu senti. Eu posso dizer pra vocês que senti. Só que, assim, eu vi a diferença no fato da minha disposição após a cirurgia. Que, com a cirurgia da endometriose, eu demorei mais tempo pra conseguir ficar em pé. Pra poder me levantar. Nessa, não. Eu fiz a minha cirurgia à tarde. E à noite eu já tava conseguindo andar. No outro dia também. O pior, gente, é pra levantar, que dá dor. É pra deitar, que dá dor, né? Quando você faz o esforço pra poder levantar. Mas fora isso, assim, graças a Deus. Foi maravilhoso. Espero que os próximos dias sejam legais também. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É só clicar no botãozinho vermelho aqui. Deixa o seu like que vai me deixar muito, muito feliz mesmo. E ative o sininho pra ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo, viu? Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Principalmente você que vai passar também por essa cirurgia. Tchau, tchau. 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 Tchau.